Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Quase 1 milhão e 200 mil turistas estiveram no Brasil durante os Jogos Olímpicos. Destes, 410 mil estrangeiros afirmam que querem voltar ao Brasil, uma oportunidade não só de crescer o turismo dentro do nosso país, como também de aumentar os negócios com o Brasil. Quando se diz que 95% das pessoas que aqui vieram querem voltar, quando 98% diz que o brasileiro é o ser humano mais acolhedor, mais hospitaleiro que tem, por certo, seguramente nós deveremos ter capitalizado internacionalmente esta franquia. Franquia que é também a pretensão do governo, prefeito, e sei que é a sua também, de nós transmitirmos para as nossas relações internacionais no campo negocial, para as nossas relações internacionais, no sentido de atrairmos parcerias para o setor público brasileiro, que mostrou-se tão responsável aqui no Rio de Janeiro, e que está se preparando para tanto, inclusive, mudando a nova lei geral das agências reguladoras para garantir segurança jurídica a quem queira ser parceiro do Estado brasileiro. E o ministro-chefe da Casa Civil falou ainda sobre as Paralimpíadas, que começam no dia 7 de setembro. Segundo ele, o evento conta com total apoio do governo federal e o recurso necessário para a realização dos Jogos está garantido. A importância dos Jogos Paralímpicos, ela está marcada pela presença do presidente na abertura dos Jogos, ele estará presente na abertura dos Paralímpicos. E ele está pronto para receber lá em Brasília também a delegação. A questão financeira, ela foi resolvida com o COI, com a representação aqui no Brasil durante as últimas reuniões e está totalmente solucionada. E sobre a venda de ingressos das Paralimpíadas, o ministro espera que, assim como nas Olimpíadas, a procura aumente com o decorrer das competições. Mostrar para o mundo que o Brasil tem de melhor, uma nova estratégia para divulgar o nosso país no exterior foi apresentada no Rio de Janeiro. A ideia é promover as exportações e atrair investimentos para o Brasil. A nova campanha é a BiBrasil, que em vídeo mostra um país criativo, sustentável, tecnológico e competitivo. A campanha será veiculada principalmente nas redes sociais. Seja criativo, inspire-se na grandiosidade do nosso país, na determinação e criatividade do brasileiro e orgulhe-se de ser Brasil. Seja Brasil, BiBrasil. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, afirmou que a prioridade é abrir novos mercados, fazendo esforços para procurar oportunidades onde quer que elas estejam, em países desenvolvidos na nossa própria região e também na Ásia e na África. O ministro José Serra também afirmou ser obsoleto o atrelamento a blocos econômicos. Segundo o ministro, temos o sétimo ou oitavo produto interno bruto do mundo e ocupamos o vigésimo quinto lugar nas exportações. Mais do que commodities, nós temos que passar a vender marca. Claro que isso não é absoluto, mas é uma boa meta, uma boa diretriz para se seguir. O Brasil tem que mostrar que tem qualidade, que suas exportações são de grande qualidade, como é o caso, por exemplo, dos alimentos, a produção agrícola no Brasil, com todos os problemas que tem, é a mais sustentável do mundo, segundo a FAO, das Nações Unidas. Os consumidores do mundo devem saber disso, isso ajuda a vender. Em um artigo publicado hoje, o presidente em exercício, Michel Temer, avaliou que a Olimpíada do Rio de Janeiro foi sucesso absoluto. João Pedro Neto traz os detalhes para a gente, direto do Palácio do Planalto. Oi, JP, boa tarde. Oi, Leandro, boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse artigo foi publicado na edição de hoje do jornal O Globo, com o título O Mundo Redescobriu o Brasil. No texto, Michel Temer afirma que os Jogos Olímpicos foram um sucesso absoluto e lembrou o papel de operários, dos trabalhadores, dos cariocas, dos voluntários e, claro, dos atletas. Segundo Michel Temer, o Rio de Janeiro mostrou que o Brasil tem capacidade de fazer de forma competente, organizada e eficiente o maior evento global. Michel Temer falou sobre o sucesso do esquema de segurança montado na cidade, também comentou a satisfação dos turistas que vieram à cidade, falou ainda sobre a recuperação de áreas degradadas na cidade, projetos de mobilidade urbana que saíram do papel, também comentou a qualidade das instalações esportivas e o desempenho da delegação brasileira em diversas modalidades, o melhor desempenho de uma delegação brasileira na história dos Jogos Olímpicos. Michel Temer disse ainda que o governo federal vai manter no Ministério do Esporte os grandes projetos e também a política esportiva para que o Brasil se torne no futuro uma potência olímpica. Michel Temer disse ainda que o governo vai buscar parceiros na iniciativa privada e vai continuar o trabalho das Forças Armadas para apoiar os esportistas brasileiros. Michel Temer afirma ainda que agora os esforços do governo federal são para que o país reconquiste o papel, o espaço no cenário econômico e na diplomacia internacional. Mudando um pouco de assunto, pelas redes sociais, o presidente em exercício Michel Temer lamentou a morte do jornalista e escritor Geneton Moraes Neto, que faleceu ontem, segunda-feira, no Rio de Janeiro. No Twitter, em um post no Twitter, Michel Temer afirma que com suas reportagens Geneton contribuiu de maneira decisiva para lançar luzes sobre a história do país. Ainda no Twitter, Michel Temer lembrou aí que ontem foram completados 40 anos da morte do falecimento do ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, responsável pela construção de Brasília. Na mensagem, na rede social, Temer afirma que JK foi levado nos braços do povo, marcando a resistência que levaria à redemocratização. Leandro, com você. Obrigado, JP, pelas informações direto do Palácio Planalto. E olha, o limite para os gastos públicos é assunto de uma reunião hoje entre o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e deputados da Comissão Especial que analisa a proposta na Câmara. A repórter Paola Diorti está acompanhando esse assunto lá no Ministério da Fazenda e tem as informações para a gente. Paola, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Essa reunião terminou por volta das 11 horas. E logo depois, o ministro Henrique Meirelles desceu para dar uma coletiva aqui para os jornalistas. Ele disse que essa proposta de emenda à Constituição, que coloca um teto para o aumento dos gastos públicos, de acordo com a inflação do ano anterior, é a primeira mudança significativa na Constituição, colocando um limite aos gastos, das últimas três décadas. E que, portanto, por promover uma mudança tão radical na Constituição, é preciso que ela seja debatida à exaustão com os deputados para que o texto seja aperfeiçoado e eles cheguem a um consenso. Ele disse também que vai amanhã na Comissão Especial para participar desse debate e esclarecer quaisquer outras dúvidas que tenham ficado para que o texto final tenha a legitimidade necessária. Logo depois dessa coletiva do ministro, o deputado Darcísio Peronde, que é o relator da proposta de emenda à Constituição 241, na Comissão Especial, também veio falar com os jornalistas. E ele disse que a ideia, a expectativa, é que essa PEC seja votada na última semana de outubro ou então na primeira semana de novembro. Leandro. Obrigado, Paola, pelas suas informações. E a Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta segunda-feira, a medida provisória que prorroga por mais três anos o programa Mais Médicos. O texto beneficia profissionais brasileiros formados no exterior e estrangeiros que trabalham no programa sem diploma revalidado no Brasil. O Mais Médicos foi criado em 2013 para aumentar o número de profissionais de saúde no interior do país. A ANP segue agora para o Senado e para não perder a validade, precisa ser aprovada até a próxima segunda-feira, dia 29 de agosto. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três horas da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. E acompanhe também as novidades em nossas redes sociais, Twitter, Facebook e YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti